E aí, gente! Eu sou Mayara Queiroz e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como vocês pedem o número da Segurança Social totalmente online e de bônus também vou mostrar aqui como é que se registra no Portal das Finanças. Então, bora lá! Aqui, ó, com tudo preparado, os passaportes ali, né, documentos, tudo, porque eu vou fazer agora para os meus pais e resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque acho que pode ser interessante. Então, gente, o número da Segurança Social agora faz tudo online. Eu liguei para lá para me informar. O rapaz que atendeu explicou tudinho certinho como é que fazia. Muito mais simples, muito mais fácil do que era um tempo atrás. Então, assim, tranquilão mesmo. E vou mostrar aqui para vocês. E eu também vou pedir a senha do Portal das Finanças dos meus pais e da minha irmã e vou mostrar aqui também como é que vocês fazem. Vocês que me acompanham aqui, né, sabem que os meus pais e minhas irmãs chegaram recentemente. A gente está nesse processo ainda, né, de documentação. E já tem o NIF, né, o contribuinte, que é o mais importante. Vocês têm que correr atrás para fazer assim que chegar. Agora vamos fazer a Segurança Social. É super importante para trabalhar. E também se você vai fazer a manifestação de interesse ou se, assim como eu, vai pedir a residência por estudo. Pelo que for, gente, precisa da Segurança Social. E o bônus, né, que eu vou fazer também aqui agora e vou aproveitar para gravar com vocês, que é esse registro no Portal das Finanças, né, no Brasil a gente fala registro, né, registrar. Aqui é registrar, registro. E porque também é um portal que vocês vão usar muito aqui para diversas coisas, gente. O Portal das Finanças é muito importante e vocês têm que ficar ligados. Vai chegar essa senha na morada da pessoa que fez o contribuinte de vocês, tá? Então talvez você tenha acabado de chegar aqui ou esteja chegando e precise desse vídeo. Vamos lá que eu vou mostrar o passo a passo. Vou agora filmar a tela do computador para vocês poderem aprender. E aqui, gente, temos o site da Segurança Social e das Finanças. Vou deixar aí para vocês o link aqui na descrição do vídeo. Ignorem a minha voz, tá? Porque eu estou bem gripada. Vou começar aqui mostrando como pedir a senha e se registrar no Portal das Finanças, que é muito simples, muito rápido. Vocês vão ali em cima e registrar-se e vão escolher o registro com NIF, né, porque o registro com Gov é para quem já tem o cartão. Vai ali no registro com NIF, vai colocar o seu NIF, o NIF da pessoa, que você foi tirar, no caso hoje, dos meus pais e da minha irmã, e vai ali clicar em registro com NIF. Nesse momento tem aí que o e-mail e o telefone é opcional, mas eu indico, tá, vocês colocarem. Então coloquem o e-mail e o número, né, aqui de Portugal, de celular, se vocês já têm, porque às vezes vocês vão precisar receber e-mails ou algum SMS e até por uma segurança de dados de vocês mesmo. É bom já deixar aí o e-mail e o número associado. Essa pergunta secreta, gente, super importante. Caso você tenha alguma dificuldade para entrar no portal, perder sua senha, enfim, gravem, tá? Eu esqueci a minha e tive um probleminha, tive que receber outra. Aí dei um exemplo, né, coloquei cor preferida, rosa, mas enfim, coloque alguma coisa que você não vai esquecer. E se for alguma coisa que você acha que vai esquecer, deixa anotadinho para você não ter problemas. Agora eu vou preencher aí e registrar e mostrar para vocês como é que fica. Nessa parte eu indico vocês colocarem o e-mail para receber qualquer informação importante e vai ali em registrar. Tá pronto. Ali em cima vai estar dizendo que o pedido foi aceito, do contribuinte tal, tal, tal e uma referência que é uma referência para você comparar quando chegar a carta, tá? Tem que ser o mesmo numerozinho. E agora é só aguardar dentro de uma, duas semanas, a cartinha chega na morada e você já pode entrar no site das finanças ali em cima e iniciar sessão. Vou entrar aqui na minha conta só para vocês verem como é que é. Ali em cima vai iniciar sessão, vai ser parecido com o se registrar. Vai colocar a opção do NIF, vai colocar o seu contribuinte e a senha que vai chegar nessa carta, que normalmente é uma senha com números e letras maiúsculas. O portal das finanças tem vários serviços, gente. Vocês vão precisar para declarar IRS. É no portal das finanças também que vocês abrem atividade para quem for trabalhar por recibos. Eu precisei até para entrar no site manuais escolares para ter o voucher para o Enzo não pagar os livros da escola. Precisei desse acesso aí que a gente recebe pela cartinha. O contrato de arrendamento também fica disponível nesse portal para a gente consultar e se quiser fazer um recibo, né, emitir um recibo do nosso contrato, fica tudinho aqui. Agora vamos para o site da Segurança Social, onde a gente vai pedir o número de Segurança Social. Aqui na página principal, ali em Sou Cidadão, na primeira opção já está ali, ó, atribuição do número de identificação de Segurança Social, que é o NIS. Clicando nele vai ser ali a segunda opção, olha, pedido de NIS. Cidadão estrangeiro ou cidadão nacional sem obrigatoriedade de ter cartão. E vai clicar em cima dessa frase em negrito verde e já vai abrir a página onde vai preencher e fazer o pedido. Então ali o nome, o sobrenome, depois nome, sobrenome do pai, né, da mãe, e data de nascimento, país, local, naturalidade, tudo isso. No documento de identificação colocar o passaporte, o número, a data e o NIF. Por mais que esteja ali, caso seja atribuído como se o NIF não fosse obrigatório, tem que ter o NIF para fazer o pedido pelo que me informaram no telefone, tá? Você coloca ali tudinho, preenche certinho. Vai também precisar anexar o passaporte. Então tenha o documento escaneado no computador ou no telemóvel. E-mail e número aqui de Portugal obrigatório, tá, gente? Porque vai chegar um e-mail depois que terminar esse pedido. Ali você anexa o documento, clica no Não Sou Um Robô e envia. Vai ali o número de pedido, vai aparecer agora. E aguardar, gente, que dentro de duas semanas já chega o e-mail para ir lá na Segurança Social e emitir oficialmente e receber o seu NIF. Muito simples, muito fácil. Até entrei aí na minha Segurança Social direta para vocês verem, que tem ali as mensagens quando você faz algum contrato de trabalho. Agenda, quando você recebe algum abono, fica marcadinho ali na agenda. E é isso. Muito simples, fácil e prático. E hoje, gente, bem simples, né? É mais fácil do que já foi algum dia. É mais fácil do que foi para mim em 2021. E olha que já tinha muita coisa facilitada para os imigrantes. Imagina quem chegou há 5, 10 anos atrás. É simples, bem mais fácil de fazer as coisas. Então aproveita esse vídeo e tira dele aquilo que vocês precisam. E vai fazer a diferença aí para você, tá? E se gostou, já sabe, não esquece de curtir, se inscrever no canal e se inscrever no canal. Eu vou lembrar um vídeo de vídeos e a vida com vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.